E fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, eu sou o Guilherme Damiani, você já me conhece, se você não me conhece, muito prazer cara, como é que tá essa quarenteners aí, hein meu parceirinho? Olha só, os jogos estão evoluindo de maneira absurda, as novas gerações estão chegando, e sabe o que que me empolga? Além da nova geração de videogames, jogos novos? Os bugs incríveis que aparecerão, sim, porque conforme os jogos evoluem, os bugs também, o que é muito interessante, então vamos analisar de maneira muito gostosa aqui, bugs incríveis e fenomenais, vocês mandaram pra gente no nosso último vídeo de bugs, aqui a gente tem os bugs de Skyrim, o bug de Skyrim é um negócio clássico, o Skyrim em si não seria o jogo que ele é, sem os bugs que ele tem, o que que a gente tem aqui de bom desse bug? As vezes você tá caminhando pelo campo, pensando na vida, não sabe o que, e quando você vê, metade do seu corpo entrou na terra, o homem tá plantado, ali ó, olhando pra cima, pensando ó Ai, como seria o mundo se eu não tivesse trancado dentro de casa, se eu não tivesse uma doença acabando com a raça humana, aí uma mensagem boa, antes trancado dentro de casa, em segurança do que com enterrado, você tem uma escolha Meu Deus do céu, velho, é muito bom, cara, Skyrim é muito foda, a melhor coisa do Skyrim é isso, tá ligado, é os ragdolls zoado, quando o gigante bate e você sobe igual um foguete, é muito maravilhoso, meu Deus do céu Eu espero que quando saia o Deus do Skull 6, se é que a Bethesda vai fazer isso, o Deus do Skull 6 vinha com tantos bugs incríveis e maravilhosos como o Deus do Skull 5, como o Skyrim, porque não tem como, mano, é maravilhoso O que que é isso aqui? Isso aqui é o que? Bowling Game Fails, é feio de jogo de boliche, ah, é do GTA 4 isso, é do GTA 4, ó o Nico Bellic, Nico Bellic Que? Passei em som o vídeo, mas olha, olha isso, ó, ó, a bola vai, a bola vai, bate no pino, viciado o pino, ó, voltou, bateu na cabeça, Nico Bellic morreu, a bola foi Parece que o Nico não sabia quando um perigo ia afligir a sua vida, faça agora o seu seguro de vida, afinal, você nunca sabe quando uma bola de boliche vai rebater no pino, bater na sua cara, amassar o seu crânio e explodir uma escada Far Cry 5, tamo evoluindo aqui no mundo dos games, ó, tamo seguindo aqui as gerações, entendeu? Tá, tá, tem que ter vontade de jogar Tá em russo Tá em... E eu vou pegar o meu caminhão e eu vou jogar Mano, é o caminhão mais rápido do jogo, isso não é um bug, é que o carro é rápido, acontece Mano, o carro... tem um cara ali, ó, o cara tá ali, ó, vai pegar o carro, vai embora no carro dele, normal Mas esse carro é o carro mais rápido... O carro não tá bugado, gente, isso não é bug, que isso É que vocês tão também, né, não tão entendendo o conceito da Ubisoft, entendeu? É que é o carro mais rápido do jogo Você pensa que ele não foi, mas ele já foi e já voltou, entendeu? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele chega no objetivo e já volta Não dá nem tempo de você fazer a missão Sabe o que que isso me lembra? Vocês sabem o que que isso me lembra? Isso me lembra isso aqui, ó Esse, pra mim, é o melhor bug dos games de toda a história Como funcionava? Você tava jogando GoldenEye no seu Nintendo 64 E aí você puxava um pouquinho o cartucho, assim, ó Eu não tinha o Nintendo 64, mas a oportunidade que eu tive de fazer isso na casa de um amigo, a gente fez E realmente funciona todas as vezes Você tá lá jogando o seu GoldenEye de boa Aí puxa um pouquinho o cartucho Puxa um pouquinho o cartucho Os bonecos! Mano um shuffle, louco! Olha! É só puxar um pouquinho o cartucho, só puxar um pouquinho o cartucho Não toca a música, obviamente, tá, gente? Só pra deixar claro, a música, a música que é dela não toca, mas Mas quando você puxa, dá aquele ritmo no ragatanga Ó, o avião foi embora Tudo, tudo no jogo que se move Tudo que se move e começa a rolar o shufflezinho Olha, ó Ó o passinho da abençoada O cara, o cara indo embora É muito bom, mano Agora, agora Esse é o meu favorito Esse é o meu favorito Virou pra atirar Ô, bug de lolzinho Hum... Ué O que tá acontecendo? Olha isso! Ele morreu pro boneco invisível Eu queria jogar LOL assim, gente Como é que faz pra eu pegar a skin dos bonecos invisíveis no LOL? Aposto que eu ia ser o melhor jogador do meu time Ô, gente, comenta aí embaixo Quem aí consegue jogar LOL com a skin invisível? É, Red Dead Bug também é um negócio que anda de mãos dadas, né? Não tem como Esse aqui é o meu cavalo mais rápido daqui do meu sítio O nome dele é Preguiça Ele pode correr de uma maneira um tanto quanto diferente Mas eu tenho certeza que ele vai chegar no objetivo tão rápido Você vai ser um piscado de olho e você vai tá lá Olha como o cavalo vai, gente Tadinho Meu chapéu É o bug do invisível de novo? É o bug do invisível É o bug do invisível, mano Ó o Lessin fica invisível Eu não sei quem ficou invisível lá, acho que era o Lessin também Ó o Lessin fica invisível Olha isso, mano Olha isso, mano Eu vou ser main Lessin agora É com ele isso Esse negócio de ficar invisível é com o Lessin, beleza É isso aí, gente Você é main Lessin Gente, esse bug Ô, quem acompanhou minhas lives gerando o novo código MW Viu esse bug acontecer ao vivo, mano Esse bug acontecer ao vivo no final do jogo Eu zerei o jogo assim É muito louco O jogo do nada vira, sei lá, Infamous Second Son Com o poder de Neon em tudo Ó como fica Ó como fica o jogo Isso deu pra mim na campanha Não deu no multiplayer, como tá dando pra esse cara aí Mas é bizarro É muito louco isso É alguma parada com a superfície Com o reflexo das superfícies Pra poder bater a luz e voltar e tudo mais Faz os RTX da vida lá, né Então, isso aconteceu Que buguei, esse é... Esse é Borderlands? Tô vendo zero bugs, gente Isso daí é um... É uma collab com... Com o Skyrim, entendeu? Da Bethesda O gigante apareceu ali Só que a visão dele não tava pegando O gigante bateu Só que ele tinha vida Ele sobreviveu ao impacto Mas realmente, né Tá subindo Vai começar a cair Vai começar a cair Vai começar a cair Tá caindo Tá caindo Tá caindo bem Tá caindo bem Tá chegando Vai chegar E tá tudo certo E tá tudo certo Que caralho foi esse? Velho, é muito... Ô gente, sério Não existe game sem bug, mano Não existe a indústria dos jogos sem os bugs Eles são meio escrotos Eles são meio escrotos Muitas vezes eles podem fuder com o nosso save Com certeza Mas eles são muito divertidos E eu queria pedir pra você aí Que tá assistindo aqui o Controle 2 Mandar aqui no chat Manda aqui nos comentários Os seus bugs favoritos Pra gente assistir no próximo vídeo de bugs Aqui no Controle 2 E eu vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E assistir todos os vídeos Dessa comunidade gamer linda e maravilhosa Presente aqui no Controle 2 com vocês Um beijo E até a próxima, gente Tchau Tchau Tchau, tchau.